Ingressos esgotados em minutos, sempre! Foda, foda! Muito obrigado! Então, vamos pra Cuba comigo, galera! De tanto que me mandaram pra Cuba, eu escrevi uma música. Me gusta Mariota, me gustas tu Me gusta Colombiana, me gustas tu Me gusta Lula, me gustas tu Me gusta São Paulo Me gusta tu Simbora pra Cuba! Eu pensei com você E tudo aquilo que a gente poderia ter Passa da hora Você que me olha Agora não demora Vou sentir prazer Chega no modo Chega no meu cangote Que eu mesmo me ensa pra te encontrar No mundo da hora Onde você mora Só quero te contar Que só de te ver Eu penso em largar tudo e fugir com você Pra Cuba Completamente Toda mente na sua De te ver Eu penso em largar tudo e fugir com você Eu penso em largar tudo e fugir com você Eu penso em largar tudo e fugir com você Ele pensou emuma com você E eu virei em mesa pra te encontrar E no da hora onde você mora Vou te contar Que só de te ver Vou ver sem larga Tudo e fugir com você Pra roubar Completamente, totalmente Na tua de te ver Vou ver sem larga Tudo e fugir com você Pra roubar Completamente, totalmente Na tua Descaradamente na tua Incansadamente na tua Absolutamente no ar Desesperadamente na tua Descaradamente na tua Descaradamente na tua Descaradamente na tua Só de te ver Eu pensei em larga Tudo e fugir com você Pra roubar Completamente, totalmente Na tua Descaradamente 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 na tua